Chega de mentiras, de tanta promessa, chega de sofrer É tanta vergonha, tanto roubo e tanta gente sem comer O povo já tá farto de saber, que o homem fingiu não saber Vamos fazer nossa parte, vamos com Alquimim, vamos pra vencer Alquimim é a mudança de verdade, é o que o Brasil quer É o que a gente quer Alquimim é a esperança desse povo e do Brasil que quer mudar Quer mudar Alquimim é a mudança de verdade, é o que o Brasil quer É o que a gente quer Alquimim é a esperança desse povo e do Brasil que quer mudar É gente em primeiro lugar É gente em primeiro lugar É gente em primeiro lugar Alquimim! Alquimim é a mudança de verdade, é a mudança de verdade, é a mudança de verdade